Mais de meio século de existência ligada a grandes nomes do fado e a dedicada atenção à rica gastronomia portuguesa fazem do faia um espaço incontornável na tradição lisboeta. O respeito por esta tradição é a garantia da sua continuidade. Aqui a noite revela-se ao som da guitarra portuguesa que embaça a dor e a saudade. Cantadas todas as noites pelas vozes de Lênita Gentil, Anitta Guerreiro, António Rocha e Ana Marta. Uma noite no faia é a promessa de um serão inesquecível.